Fala galera, aqui é a Gabi Satorato, sou a repórter do site e hoje eu vim falar sobre o Jin, Suga, Aen, J-Hope, Jungkook, V e Jimin, o BTS que tá completando 8 anos nesse mês de junho, mais especificamente no dia 13. Por isso, eu trouxe várias curiosidades sobre eles pra você que já é fã ou pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o sucesso deles. Então fica ligado e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Em 2010, a gravadora Big Hit Music começou uma busca em toda a Coreia do Sul por 12 garotos pra fazer um grupo de rap. O primeiro a impressionar o CEO da empresa foi o RM. Com o tempo, os objetivos foram mudando, vários integrantes foram entrando e saindo do grupo, até que a empresa resolveu fazer um grupo de K-pop com 7 integrantes. Sendo assim, em 2013, a gente teve a estreia dos Bantam Boys, mais conhecidos como BTS, com o álbum Too Cool For School. Depois de um tempo, eles começaram a fazer algumas músicas em japonês, outras em inglês e virou o sucesso que é hoje. Uma informação que não pode faltar nesse vídeo é o signo dos meninos do BTS. Então anota aí, o Jin é de Sagitário, o Suga é o nosso pisciano, o RM e o Jungkook são virginianos, o J-Hope é de Aquário, o V é Capricórnio e o Jimin tem som em Libra. Já parou pra pensar em como era a vida de cada um dos integrantes antes do BTS? O RM, por exemplo, trabalhava como rapper independente. Ele tinha o nome de Runt Randa. Depois ele mudou pra Rap Monster e hoje é só RM mesmo. Ah, e outro fan fact é que ele aprendeu a falar inglês assistindo Friends. Então, se você for parar pra pensar, essa reunião de Friends com o BTS não foi uma escolha aleatória. Já o Jin foi abordado por uma empresa concorrente da Big Hit quando ele era adolescente. Ele acabou recusando na época, depois começou a estudar teatro e aí sim ele foi chamado pra uma audição e acabou passando. O Jungkook começou a ser abordado por gravadoras quando ele tinha 13 anos. Isso aconteceu porque ele participou de um head show chamado Superstar K2, que faz o maior sucesso lá na Coreia do Sul. O Suga atuava como rapper na cidade dele num grupo chamado Digital. Ele acabou sendo selecionado pra Big Hit como compositor e depois ele acabou chamando a atenção e entrou pro BTS. Outra curiosidade sobre o Suga é sobre o nome de palco dele. Suga é uma referência à cor da pele dele, que é bem branquinha como açúcar, mas as pessoas também falam que é uma referência à personalidade dele, que costuma ser muito fofo. Porém, tem uma outra teoria sobre a origem desse nome que tem a ver com a posição de basquete que ele atuava na escola. Ele era o shooting guard. Então o Suga, ele vem da pronúncia em coreano das primeiras sílabas desse nome. J-Hope é o melhor dançarino do grupo. Ele começou carreira fazendo coreografias num grupo underground de dança lá na cidade natal dele. O V se chama assim porque V vem de V, de Vitória. É um símbolo do BTS. E ele entrou pro grupo quando os pais dele finalmente deixaram ele fazer uma audição pra entrar na Big Hit. O Jimin fazia parte de vários grupos de dança antes de entrar pro BTS. Ele inclusive participava de competições na escola e ele chegou a estudar numa instituição especializada. E um outro fun fact é que o Jimin e o V estudaram na mesma escola. E você sabia que o grupo é responsável por uma mudança no Código de Serviço Militar da Coreia do Sul? Pois é. A lei BTS permite um adiamento de até 30 anos pros jovens que trabalham com K-pop e elevam a reputação do país. Além das composições em grupo, de vez em quando os meninos do BTS também lançam músicas solo. Então você que quer conhecer algum deles com maior profundidade, dá uma olhada lá no SoundCloud. Porque de vez em quando eles não lançam essas músicas em plataformas como Spotify. Esse é o caso do último lançamento solo do RM, Bicycle. Se você chegou até aqui e ainda não entendeu o fenômeno que é o BTS, eu vou te dar alguns dados. Segundo o Guinness World Records, Butter, o último single lançado pelo grupo em inglês, conquistou o maior número de ouvintes no primeiro dia de estreia do Spotify. Já no YouTube, o videoclipe foi o mais assistido nas primeiras 24 horas. E esses são apenas alguns dos recordes que o grupo bate a cada lançamento novo. Por enquanto, eu vou ficar por aqui. Mas você pode continuar acompanhando as novidades sobre o BTS lá no site da Tudetim. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, o seu comentário e até o próximo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, o 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 seu like,